Com vocês, nessa noite, a nossa irmã Cassiane, louvando, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor. Glória a Deus! A paz do Senhor para a igreja! Amém! Amém, povo de Deus! Irmãos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui, na minha igreja também, porque o pastor Samuel é meu pastor, o pastor Akela é minha pastora. Então é uma honra muito grande poder estar participando desse congresso abençoado, congresso que eu também faço parte, porque quando fala de missões, eu estou no meio, né irmãos? Missões é pregar a palavra do Senhor e ganhar almas, está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração também. Está no seu coração aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Aleluia! Então eu quero dizer que é uma honra para mim poder participar desse congresso, quero agradecer mais uma vez ao meu pastor, né? E toda a diretoria de missões que lembraram, né? De me chamar para vir louvar, né? Porque não é o negócio de convidar não, pode chamar que eu vou, que é uma bênção. Aleluia! Então é uma honra para mim poder estar aqui nessa noite adorando o nome do Senhor Jesus. E essa canção que eu vou cantar agora, irmãos, já foi falado que eu vou cantar após a mensagem também, mas eu vou cantar uma canção que eu fiz um CD, até o pastor Samuel já sabe disso, né? Eu fiz um CD, já tem um ano e meio mais ou menos, nós preparamos um CD só da Arpa Cristã. E o Jairinho chegou um dia para mim e falou assim, filha, eu sonhei que você estava cantando só o Zinho da Arpa Cristã num CD. E eu falei para ele, é aí mesmo? Ele falou assim, é. E eu acordei com esse desejo. Nós entramos dentro do estúdio para fazer uma coisa, dentro do estúdio ele resolveu, é hoje, vai gravar agora. E a gente começou a gravar e só agora nós podemos lançar esse CD. Tem uns 15 dias que saiu esse CD ainda. Então eu estou começando a mostrar aos irmãos agora esse CD. E essa canção que eu vou cantar, cada um, assim, cada uma das canções que fazem parte desse CD, foi um pastor que escolheu. E essa canção que eu vou cantar agora é o 578. Essa canção, se você tem Arpa Cristã, abre aí, meu irmão, para cantar. Quem pediu foi o nosso bispo, o bispo Manuel Ferreira, que pediu para eu gravar. E quando chegou esse pedido, eu levei um susto, porque eu falei, Jesus, será que eu vou saber cantar esse hino, Senhor? Porque esse hino é só coral que canta. Eu nunca vi alguém cantando, solando, né? Aí eu falei, é, vou, vou, vou tentar, né, Jesus? Aí nós gravamos esse hino, irmãos. E quando eu comecei a ouvir a primeira vez, eu chorei muito dentro do estúdio. E eu chorei e fui ministrada por mim mesma, uma coisa linda. Aí eu comecei a chorar e falei assim para o Senhor, Senhor, que bom é saber que tem que começar em mim. Né? Porque às vezes você faz alguma coisa e aí abençoa tanta gente e você nem é tocado. E eu comecei a chorar, me alegrei no Senhor, orar em línguas e eu falei, glória a Deus, porque está começando em mim. Aleluia! E aí o Senhor falou comigo no momento que eu estava precisando muito de uma palavra. E através dessa canção que diz assim, olha, se o mar está agitado, e a gente começa a perder, né, se preocupar com mil e uma coisa, o Senhor Jesus grita e diz assim, olha, eu estou dentro do barco. E quando eu estou dentro do barco, o barco não afunda não. E aí a palavra do Senhor para mim foi, sossegai filha, sossegai porque eu estou na nau. E a nau que leva o mestre, ei, o diabo não afunda não. Eu quero que você adore ao Senhor Jesus, peça a canção comigo, irmãos. Em nome de Jesus, aleluia. Deus é fiel, viu?